O Põe da Seresta Lipinho mp3.net Só você, no meu coração queria Já me envolvi com outras mas não consigo te esquecer Seu abraço só você que tem, seu sorriso é só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém O Põe da Seresta O Põe da Seresta L.E.O.C.D.S. Só você, no meu coração queria Já me envolvi com outras mas não consigo te esquecer Seu abraço só você que tem, seu sorriso é só você que tem Volta bebê, volta neném, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém